Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Pedro Freitas e esse é mais um Explore Comigo Caminhando Pelas Ruas. A gente tá hoje em Maceió, capital do estado de Alagoas. A gente tá no nosso querido Nordeste, caminhando hoje pela orna, né? Eu tava lá no mercado, na feirinha de Pajussara e agora tô caminhando em Ponta Verde. Legal, né? As pontas do Brasil. A gente tem Ponta Negra em Natal e aqui a gente tem Ponta Verde. Maceió tem mais de um milhão de habitantes. É uma das orlas mais bonitas do Brasil, pra alguns considerado a orla mais bonita do Nordeste. Isso aí eu vou deixar pra vocês nos comentários falarem qual a orla do Nordeste que vocês consideram a mais bonita. Sei que muita gente aqui é fã de carteirinha de Fortaleza. Eu sou suspeito em falar porque é minha cidade de Natal. É Fortaleza, né? Então considero a mais linda do Brasil. Mas eu estou apaixonado pela orla de Maceió. Uma das mais lindas que eu já conheci. Que saia a mais linda, né? Deixando o bairrismo de lado por conta que nasci em Fortaleza. Mas eu tô apaixonado pela orla de Maceió. Aqui a gente tem do ladinho, ó, aquela cadeira gigante. Que tá super conhecida, o pessoal vai lá tirar foto. E uma ação de marketing aí da cidade. Pras pessoas tirarem foto e que deu super certo. Forma uma fila de pessoas pra tirar foto ali naquela cadeira gigante. Eu, inclusive, já tirei minha foto. Se você quiser conferir, é só acessar o Instagram da História comigo. Aqui do lado direito a gente tem esse monumento em homenagem aos jangadeiros. Legal, né? Que muita coisa de Maceió. Parece umas coisas de Fortaleza. Afinal, a gente tá na mesma região. E aí... Aqui também tem a questão dos pescadores, os jangadeiros. Assim como em Fortaleza, a gente também tem. Ao longo da orla a gente vai vendo outros pontos instagramáveis. E... Um deles, né? A cadeira que a gente mostrou agora há pouco. Tem outras placas de Maceió também ao longo da orla. Isso é bem legal. Porque... Promove a cidade, né? As pessoas tiram foto. E aí quem é visto é sempre lembrado. No caso aí de Maceió, sendo sempre lembrado. Aqui tava tendo zumba desse lado, ó. E... Tava cheio de pessoas aqui dançando. Foi bem legal mais cedo quando eu passei. Agora já tão desmontando aí. Provavelmente é uma ação que acontece aos domingos. Maceió é uma das cidades mais procuradas pra férias no Brasil inteiro. Então a gente aqui caminhando na orla escuta os mais diversos sotaques do Brasil. E até mesmo idiomas. Né? Já vi... Já escutei outros idiomas aqui. Nessa caminhada. Muito bacana. Sinal de que Maceió tá conhecida não só no Brasil, né? Ainda mais em tempos de recuperação da economia. As coisas estão voltando. Então, se já tem estrangeiros por aqui, significa que Maceió é realmente muito procurada. Não só por brasileiros. A orla é muito bem pavimentada. Eu vejo que tá tendo algumas obras aqui do nosso lado esquerdo. Mas ao longo da orla, de uma forma geral, né? A gente vê uma orla muito bonita, muito organizada, bem arborizada. Muitos coqueiros são o que mais me chamou a atenção. Tanto no canteiro central dessa avenida que a gente tá, como no calçadão do lado da praia, que é onde a gente tá passando agora, tem muitos... Tem muitos coqueiros. Uma outra observação, né? Nessa avenida que a gente tá, da orla, é que pelo menos eu não percebi por onde eu passei. Mas se você é de Maceió pode confirmar essa informação ou corrigir. Mas eu não vi semáforos. Então tem as faixas de pedestre, você pode dar o sinalzinho e aí você atravessa. Todas as vezes que eu coloquei o pé na faixa de pedestre, os motoristas prontamente pararam o carro pra eu poder atravessar. Ele tem uma faixa mesmo? Os carros estão parando pros pedestres poderem passar. Bem legal, né? A gente se sente mais seguro e confortável. Essa é a minha primeira vez na cidade de Maceió. Eu acho legal que quando eu era adolescente, né? Criança, adolescente. Eu ganhei um livro que contava um pouco das cidades de Alagoas e principalmente de Maceió. Falava dos contos turísticos, as informações daqui em relação ao clima, temperatura. E foi um dos primeiros estados, Alagoas, que despertou em mim a curiosidade de conhecer. E mesmo assim, né? É a primeira vez que eu tô pisando aqui em Alagoas. Me senti muito bem-vindo aqui. Tô muito feliz de estar passando por aqui. De conhecer tudo aquilo que eu vi no livro naquele tempo. Estou vendo aqui que é muito mais bonito. Essa é a noite em Maceió. De dia, isso daqui também é um espetáculo. Aqui mais um ponto instagramável na nossa direita. As capitais brasileiras, elas têm coisas em comum. Na sua arquitetura, no seu urbanismo. E isso é bem interessante. Tá aqui o outro ponto instagramável que eu tava falando pra vocês. Além dessas características em comum que a gente tem nas capitais do Brasil, As capitais do Nordeste, elas têm outras características bem interessantes. Algumas do Norte também pegam um pouco dessas características. Que são o espaçamento maior nos prédios que estão na região litorânea. O formato das varandas e das janelas para aproveitamento da brisa. As árvores daqui também são diferentes. Por isso, caminhando em Maceió, a gente percebe características que a gente também percebe em Fortaleza. Percebe em Salvador, em Natal. Olha que lindo. Outro ponto instagramável aqui do nosso lado direito. Eu amo Maceió. E aí, tem vários pontos da cidade de Maceió que se parecem muito com a cidade de Fortaleza. Então, a gente se sente bem confortável. Essa é a sensação que eu tô tendo de estar em Maceió. Tô me sentindo bem confortável. Valeu. Pessoal dizendo que Maceió é top. É a melhor cidade das praias de Alagoas e de todo o estado. E do Nordeste. É o melhor, pô. Valeu. É isso mesmo. Essa é a sensação que eu tô tendo em Maceió. De que realmente é uma cidade muito, muito bonita. Uma observação. Eu fiz uma live, né? Algumas pessoas falaram, ah, tá aí escuro. Desse lado direito é o mar, tá? Então, essa faixa de areia, ela também é curta, porque isso aqui vira piscina natural. Então, não tem postes aí na faixa de areia. Só em algumas partes. Então, em alguns pontos que a gente passa, é mais escurinho o lado da praia. Porém, nada demais, né? Talvez na filmagem fique um pouco mais escuro. Mas pra quem tá caminhando aqui, é super claro. Super iluminado. Bom, meu povo. Como eu tava falando, né? Essas características fazem a gente se sentir em casa. Quando a gente viaja no Nordeste, a gente se sente mais em casa, né? Mais do que quando a gente vai em outras regiões. Toda a nossa casa, tudo é o Brasil. Mas o Nordeste, especificamente. A gente que é nordestino, né? Se sente mais em casa, mais à vontade. Somos todos irmãos, não é? O que eu tava falando pra vocês do semáforo, tem essa sinalização aqui. E tem a faixa de pedestre. Você põe o pé, sinaliza que vai atravessar. E aí ele para e atravessa. Muito bacana, né? Essa praça aqui do lado esquerdo é a Praça do Gogo da Ema. Tem um monumento ali. Tem vários coqueiros aí. E um seguidor, o Jonathan, tava me explicando que é em homenagem ao coqueiro e tal. E é ele mesmo que se chama Gogo da Ema, que é esse monumento que tem bem ali no meio da praça. A gente ainda tá em Ponta Verde, em direção à Jatiuca, que é outro bairro e outra praia. Depois da Jatiuca vem as Mangabeiras. Super conhecido, né? Legal que tem bairros do Brasil que... Tem capitais do Brasil que tem nomes de bairros iguais, né? Como é o caso de Mangabeiras. Tem Mangabeiras aqui. Tem Mangabeiras também. Lá em BH. Se você souber outra cidade que tem Mangabeiras, né? Pode falar aí, porque a gente sempre vê nomes de bairros repetidos, né? Tem Lapa em São Paulo, Lapa em Salvador, Lapa no Rio. Tem... Tem... Tem mais outros bairros que se repetem, né? Tem Penha que se repete em algumas cidades. E aqui também tá se repetindo, né? Mangabeiras. A gente tá fazendo uma curvinha. Bem aqui nessa parte que a gente tá, fica o farol. E... De noite, claro, não vai dar pra ver porque tá escuro. Porém, esse farol é bem conhecido nas fotos que a gente, quando a gente procura, né? De Maceio, a gente sempre vê. E essa aqui é a curva do vento. Eu tô dizendo isso, porque é a terceira vez que eu tô passando aqui e o vento... Sempre muito forte quando eu passo aqui. Deve ser... É... Comum mesmo, né? Porque... Sempre que a gente... Que eu passo aqui e passeio outras vezes, o vento fica mais intenso aqui nessa parte. Bom, o farol fica pra lá, mas como eu falei, o mar tá escuro, né? Não vai dar pra gente ver. Outro ponto instagramável aí pra tirar foto. Maceio é massa. Legal, né? Massa demais. A gente continua caminhando aqui em direção à Jatiuca. Tô muito feliz de estar com vocês. Com vocês. Ia falar você, mas estou com vocês. Nesse período... Nesse período, né? Esse primeiro período de 2021, o Explore Comigo cresceu bastante. E a gente passou a produzir mais conteúdo também nas outras redes, né? Como o TikTok, Instagram. E lá cresceu de uma forma super acelerada. No TikTok, a gente passou de 120 mil seguidores. 130 mil. 140 mil, nem lembro mais. Mas a última vez que eu olhei, acho que tava com mais de 140 mil. E aqui no YouTube, a gente tendo esse crescimento constante, né? Não tão acelerado, mas constante. E aí, como lá cresceu muito rápido, as demandas, elas cresceram também lá. Então, foi algo inesperado pra mim. Mas um processo natural, né? Já que eu estava nessa produção de conteúdo há um tempo. E aí, por isso, acabei me atrapalhando todo com o conteúdo. Mas sou de volta, meu povo. Tamo gravando. Hoje estamos aqui em Maceió. Minha grande paixão, que é Fortaleza. Tô voltando daqui a pouquinho, caminhando pelas ruas novamente. Da nossa capital, Alencarina. Deixa eu passar pro lado do pedestre. E tem sido uma experiência muito legal hoje. Aqui em Maceió. Tô com a Social Turismo. Que é uma empresa de turismo. Já compartilhei com vocês lá no Instagram e tal. Mas também visitei outras capitais junto com a Social Turismo. Como Salvador, Natal, Rio. E aí, a grande maioria do público do Explore Comigo pede conteúdo de Fortaleza. Tem as outras pessoas que gostam de me acompanhar em outras capitais também. Fico feliz de ter pessoas que gostam de acompanhar em outras capitais também. Porque é uma descoberta, né? Nós vamos descobrindo, caminhando junto por outros lugares do Brasil. Quem sabe até fora daqui a um tempo, né? E eu quero ter sempre vocês comigo, caminhando por onde for. Seja Fortaleza, interior do Ceará ou em outras capitais. Para mim é essencial ter vocês comigo. E eu fico muito feliz de poder passar por outros lugares junto com vocês. Vamos falar sobre segurança. Em Maceió, pelo que eu li, a segurança, ela melhorou bastante nos últimos tempos. E com quem eu conversei, moradores, guia de turismo, pessoas do hotel, me asseguraram que era muito tranquilo caminhar aqui na Orla. Eu também tenho sentido isso. As pessoas estão bem tranquilas caminhando por aqui. É super agitado, movimentado. Claro, a gente tomou os cuidados que a gente tem em qualquer lugar do nosso Brasil. Mas, tenho me sentido muito tranquilo aqui em Maceió. Por todos os lugares que eu andei. Inclusive nas ruas internas, né? A gente tá na Orla, mas nas ruas internas percebi um movimento bacana de pessoas, muitos turistas, moradores também. E isso é bem legal, né? Por ser um ponto turístico, você se sentir tranquilo. Ainda mais eu que ando com câmera o tempo todo. Tô me sentindo muito tranquilo aqui, muito à vontade. Tá bom? Então, essa aí já fica a informação pra você que vem, né? Tô andando com meu equipamento exposto. Então, essa é a melhor forma de você ter uma noção em relação à segurança. Já que eu tô aqui segurando o gimbal e a câmera, eles são muito aparentes. Então, quem olha, percebe que eu tô com o equipamento. Sobre a receptividade. Me senti muito bem recepcionado aqui em Maceió. As pessoas são muito gentis. Prontas pra te passar informação. Com detalhes. Atendimento também foi ótimo. Uma pessoa que mora aqui falou que a gente tivesse paciência, que as coisas são mais lentas. Mas eu não achei. Eu achei normal a velocidade do atendimento, da prontidão das coisas. Achei super normal, super tranquilo. Mas não sei se outras pessoas de outros estados, outras regiões sentiriam. Dizem que o cearense é agoniado, né? Então, eu sou agoniado e não senti nada de diferente, não. Gostei do atendimento e da velocidade com que as coisas se resolveram aqui. Claro, uma experiência de cinco dias. Muito positiva. Espero voltar mais vezes pra ter mais experiências pra contar pra vocês. Esse é o movimento da noite de domingo, dia 13. Deixa eu confirmar se é dia 13 hoje. Dia 13 de março. Em Maceió. E eu quero agradecer sua companhia nessa caminhada por Ponta Verde, dos bairros mais conhecidos do Brasil. Está aqui em Maceió, os maiores pontos turísticos da cidade. Sempre um prazer caminhar com vocês, meu povo. Muito obrigado pela companhia. Deixa eu virar a câmera pra mim. Assim a gente se vê melhor, né? A gente se vê no próximo vídeo. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta Ponta Verde. Assim eu sei que você permaneceu nesse vídeo comigo. Caminhou por Maceió. Ponta Verde. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.